Abertura 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 que também está na nossa coletânea se eu estiver tremendo demais, não sou eu é o mundo que está tremendo eu estou normal e eu vou ler um segundo conto que é da Helene Perrotti faz parte do coletivo também mas ela não pode estar aqui são textos poéticos e outras experiências narrativas contos o texto chama a metade de tudo tiro de merda me chama nunca dei tchau pra minha avó se chama menina o homem que deixava alguém em casa e eu acabei sorteando um aqui que eu escrevi quando, ah não, esse não é pau eu vou ler um poema que eu escrevi numa aula que lá da casa da sócia chama Cubaninha vou ler um conto que chama meu ser é caralho nada bom sua vida seguia muito bem podia continuar daquele jeitinho sem nunca receber notícia tão agradável sem um linguarudo como eu deixar de escapar que sim você é anão todo mundo sabe menos você nasceu pronto nunca cresceu pense na bola nas mãos do goleiro abrumada na tinta branca da pequena área sua visão privilegiada do gramado infinito dos jogadores inquietos do estádio todos de olho nela estava procurando por alguém talvez um grande amigo com quem tivesse perdido o contato ou mais namorada que ainda topasse trocar uma palavrinha ou duas ainda ouvia em suas lembranças a madrassa reinchando Pablo Pablo você precisa ser alguém na vida fizemos toda a educação para isso jogou cada sílaba daquela memória no primeiro certo de lixo que encontrou quando a gente faz sete anos a gente vira duas uma delas cresce e a outra vai permanecer com sete anos e ainda tinha trinta e dois quando se deu conta da presença da menina em chão chuva e de olhar cabos baixos caminhando devagar atrás dela chega a calçada e se lembra se esqueceu mais uma vez de dar um beijo na namorada antes de sair está sempre correndo está sempre atrasada é só eu sair daqui que eu caso contigo eu caso, juro que caso te leva embora comigo para bem longe de tudo desse homem da tua mãe da tua família de tudo basta nos dores de ruim com coca faça-se sentir fora de moda mas tem o copo e força diz que o papo de amor não cola toda criança aprende a chorar por escândalo e quando crescem as lágrimas e as vontades ainda minam os motivos sempre serão os mesmos ter, amar e ser contrariado a Júlia também passa muito tempo na frente da porta dizendo que foi para eu descer e brincar com as crianças do prédio na quadra em vez de passar a manhã inteira dentro da TV e dizendo que a TV faz outra vista poderia ter corrido para casa com as perlinhas recém descobertas tomado impulso estaltado na cama para dela nunca mais sair eu preferiria eu preferiria que você jamais soubesse evidente e que pudesse continuar entre nós como sempre foi triste é ter jogado a esma no meio de algum lugar que se tornaria lugar algum lembro que ela foi definhando muito lentamente e sem que eu percebesse migrou de um estado em que nunca ia morrer para uma em que esteve sempre à beira da morte beberam e fumaram na varanda fria cumpre-se em seus silêncios vou embora amigo obrigado por horas tão agradáveis por que tão cedo? já é tarde demais por onde chega nos veremos em breve mal posso esperar desce a rua correndo sobe a ladeira cansada chega ao metrô suado procura o relógio desvia do pouco apenas constata que está atrasada ele vem com aquele ralo dentro dele olha o azulzinho olha o dó quando não é a linda é o irmão salará dos infernos bicho ruim a linda é meu amigo o irmão não quer chamar atenção implora um beijo uma homenagem topa as palavras como os dentes caem com as réplicas e algum sorriso seu será abarrido para o canto eu sou o orelhão um coelho malucão que a alegria não tem fim definida pra mim a maioria dos clientes deste bar bebe uma ou duas e já vem vomitar sobre os braços eu sirvo outra dose finso discurso faço vida e consoladora nenhum corpo celeste sente realizado se sua órbita não cruzara de outro minha empolgante vida encontrava a mesma empolgação nos olhos sorridentes do tio Antônio homem de coração fraterno cheirava cigarro e boas histórias era baixinha mas ao encostarem as palmas das mãos uma na outra perceberam que os dedos tinham quase o mesmo comprimento apesar de mim na olhar de cima muito mais alta com os centímetros que ganhou durante os anos coloca os pones no ouvido ouve música mas não ouve a música salta do trem sobe as escadas vai tomar em pé o seu café apressado verdade é coisa que não existe fora do corpo eu não vou deixar de se casar com esse homem Zé de Inácio não é homem pra tudo tem dinheiro? tem mas eu sei que tu não ama ele um dia eu olhei bem na força gorda dela e disse que ela não ia tomar meu leite e a minha feira era ela com a piseira 07 de grafite grosso coisa barra pesada mesmo pra ele não restava dúvida de que um dia poderíamos sentir o cheiro vindo dos programas de culinária e conversar com os apresentadores de TV e as atrizes ele queria falar com a Bruna Lombardi eu com o Kiko doutor Antônio diz que já já eu saio é só ter fé ele diz diz que se eu sou católico eu tenho que rezar e ter fé quanto mais fé eu tiver mais perto dele me liberar eu estou cheio de fé então está perto aí a gente casa encontraram a Roberta mortinha com a carma privada quebrou os dentes na louça bem feito ontem à noite ele chegou cansado tomou banho comeu se deitou e nem percebeu que ela tinha ficado ali no canto esperando desde o ré meta alcançada pode soltar o grito engasgado com se está bêbada uma obra tem gente que muito fácil se afoga obrigado e aí que pode ser e aí que pode ser